Ontem à noite, um motorista de caminhão foi preso na MG 173, na entrada de Cachoeira de Minas, no sul do estado. Ele estava transportando 161 comprimidos de anfetamina. Segundo a polícia militar, durante a abordagem dos militares de uma operação antidrogas, o motorista de caminhão, com placa de tubarão, eu já vi placa de alumínio, mas tubarão nunca vi não, em Santa Catarina, transportava uma carga de gesso, aí ficou nervoso, tá nervoso, viu, polícia. Aí resolveu fazer uma busca no interior do caminhão e encontrou enrolados num saco plástico, dentro de uma mochila, 161 comprimidos de anfetamina. O motorista de caminhão disse aos policiais que adquiriu a droga na cidade de Itatim, na Bahia, e levava para a cidade de Tubarão, em Santa Catarina. O motorista foi preso às drogas e o celular dele foi apreendido. É, rapaz, não chegou lá em Tubarão, não deu tempo de chegar lá no Tubarão.